Hidrogênio mais Iodo em equilíbrio e isso produz ácido iodídrico. Então, constante de equilíbrio dessa expressão será dado pela concentração de ácido iodídrico pela concentração de hidrogênio e Iodo. Então, eu quero saber em que instância ocorre-se, quando é que ocorre-se? O produto vai ser produzido com maior rendimento do ácido iodídrico neste caso. Quero saber quando é que ácido iodídrico produz o maior rendimento. Então, neste exemplo teremos... Bom, concentrações de Iodo são oferecidas concentrações iniciais. Concentrações iniciais de Hidrogênio é 1. Concentração de Iodo é 1. Então, com isto... Concentrações iniciais normal. Normal. Apenas, agora, produto zero. Então, daqui teremos a concentração em equilíbrio. Então, concentração em equilíbrio de Hidrogênio é 1 menos X. Quer dizer que nós teremos que... Seria o relativo apenas... Teremos menos 1 quereis. Ou seja, o X. Mas agora, no equilíbrio será a quantidade inicial e o equilíbrio. Porque a quantidade inicial é 1. Então, para o Iodo, será 1 menos X. Também é o mesmo processo. Agora, a concentração de ácido iodídrico em equilíbrio será 2 vezes o X. Ele tem 2 moles de ácido iodídrico. E no início é 0. Então... O que será, serão 2X. Portanto, 0 mais 2X no equilíbrio será 2X. Então, a constante Kc... Kc... Será igual a 2 vezes X. Isto é o quadrado. Portanto, sobre 1 menos X. 1 menos X. Bom, é oferecido aqui a constante. Constante 59,8. O valor da constante. 59,8. Então... Se a constante 59,8... Eu posso... Obter aqui o valor das concentrações. É possível obter já o valor das concentrações. Sem a constante seria impossível. Uma vez que a incógnita seria X. E teríamos também a incógnita constante. Então... Neste caso... Neste caso... Kc... Vou colocar isto tudo ao quadrado. Então... 2X ao quadrado... 1 menos X também ao quadrado. Porque... Repete-se duas vezes. Então... 2X... Sobre... 1 menos X. Tudo ao quadrado. Igual... Ao valor da constante... 59,8. 59,8. Agora... Teremos... 2X... Isto não se incógnita. Então... Se igual a raiz... 59,8. Então... X... Se igual a raiz... 59,8. Raiz ao quadrado... 59,8. Sobre... 59,8. Porque isto vai multiplicar... Raiz ao quadrado... 59,8. Vai multiplicar com 1. Agora... Vai multiplicar também com X. Então... X é inocente. Então... Portanto... E esse X... Sendo negativo... Multiplicado... Portanto... Para alguma parte... Teremos semelhante com 2X... Vai ser positivo. Então... Sobre 2... Mais raiz de 59,8. Então... Isto será igual a 0,895. 0,795. Então... Concentração... De hidrogênio... Em equilíbrio... Será igual a... Concentração... Em equilíbrio... Porque tem-se aqui... 1 menos X... 1 menos X... Então... Seria igual a... Concentração também de iodo... Em equilíbrio... Igual a... 1 menos X... O X é 0,795. Olha... 795. 795. 795... O Q... O Z... Molar... Então... Com... As concentrações... Em equilíbrio... De hidrogênio... E de iodo... Seria igual a... Neste caso... 0,202... 0,202... Molar... Hum... Mas agora... Para o... 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 Hídrico... A concentração... Seria igual a... 2 vezes... 0,795... Molar... Então... Seria igual a... 1,59... Molar... 1,59... Molar... Molar... Referente a... Concentrações... En equilíbrios... Hum... Referente a... Concentrações de equilibrio... Concentrações de equilíbrio... Então, porém, essa constante, 1,59V, a constante, a constante, que a passada, então, a concentração do arco de 10, então, substituindo aqui, substituindo aqui, 1,59V, a sua concentração e equilíbrio, 0,202V, 0,202V, então, isso, 0,258V, 0,404V, então, que isso se refere a produtos reagentes, então, a extração, então, o que significa, de que a concentração de produtos, 2,528V, é maior do que reagentes, que 0,404V, 0,404V, com isto, o que significa, com isto, o que significa, significa, de que a constante de equilíbrio é maior do que 1, e, por essa visão, temos aqui, o valor da constante de equilíbrio, 59,8V, isto é muito maior do que 8, ou seja, muito maior, tanto não importa, o que importa, tanto porque é maior do que 1, por essa especificidade, porque a concentração de produtos é maior do que o reagente, então, com isso, favorece, a formação de produtos, ácido iodídrico, favorece a formação de ácido iodídrico, e não só, apenas, simplesmente, favorece, favorece, com maior rendimento, porque é produto líbido, dos locais, à direita, ao qual existe o ácido iodídrico, então, portanto, maior rendimento, ou formação de produtos, para obter-se, o ácido iodídrico, por isso, pelo estudo, sabe, portanto, oferece, ou obtém-se, maior rendimento de ácido iodídrico, porque a explicação, qual é o traduzir, porque o equilíbrio a direita, a direita, e onde existe, a direita, e contemaior, a constante de equilíbrio, então maior o rendimento. Portanto, a constante de equilíbrio é menor que zero, então, nós teríamos maior rendimento. Do ácido iodídrico, bom, esse momento é uma interpretação constante, para interpretar o rendimento do produto obtido. Bom, espero que tenha se percebido, deixe-me ficar, sugiro que possa deixar um like, subscrição em primeiro lugar, e partilhe, partilhe, e forte abraço, tchau.